Você faz ideia do que é a reforma da Previdência? Essa que Bolsonaro quer aprovar? Pra começar, nenhum homem com menos de 65 anos poderá se aposentar. Pra quem tá lá em cima, no ar-condicionado, até pode ser. Mas pra quem carrega peso no chão da fábrica, não dá. E as mulheres só poderão se aposentar aos 62 anos. Pra terminar, o benefício pra quem é pobre e não conseguiu contribuir vai cair de quase mil pra 400 reais. Agora você entende por que condenaram Lula sem provas. Primeiro foi pra ele não poder ser candidato. E agora querem manter Lula preso pra calar sua voz. Carteira assinada já era. E agora vão atacar sua aposentadoria. Lula precisa da sua voz pra voltar a ser a voz de quem precisa. Participe da jornada Lula Livre!